Bom galera, aqui tá falando é o Júnior Vou tá passando meu e-mail aí pra contato aí Vocês podem tá entrando em contato comigo através desse e-mail aí Tá? Me siga no Twitter Tá ok? Beleza, então Vou mostrar aqui pra vocês como vocês podem tá criando aí Sistema de login Tá? Então eu vou vir aqui no meu computador Aqui no meu champ Eu vou startar ele No meu Apache Repare que ele vai startar aqui Startou Agora eu vou vir aqui no meu htdocs Repare que eu tenho a pasta vídeo aula Tá? Então eu vou vir aqui no meu Dreamweave CS3 E eu já vou vir aqui e criar meu banco de dados Localhost Barra php naia de mim Aqui Já tem o meu banco de dados Que é o banco de dados Deixa eu ver se eu tenho esse banco de dados Tem um Tem um vídeo aula E eu vou fazer o seguinte Vou vir aqui site Manejo site Não tem, mas não importa Então eu vou criar a tabela aqui chamada login Que vai ter Três campos E aqui vai ser o id O login E a senha Aqui vai ser Int 11 255 255 Aqui eu vou colocar Autoincrement Chave primária E vou salvar Já criei aqui a tabela login Vou vir aqui no meu Dreamweave Vou ter que vir aqui site New site Vou criar aqui vídeo Video aula Vou vir aqui Vou escolher a minha pasta Vai ser esse aqui Vou colocar aqui localhost Barra Video Video aula Vou vir remortinho Vou colocar localnetwork Vou escolher a minha pasta Normal Vou vir test no server Vou colocar A minha tecnologia de servidor Vai ser local O php no SQL Localhost Vou colocar aqui Video aula Isso aqui não precisa se ensinar Que vocês já sabem Então eu vou salvar aqui Isso aqui eu vou salvar Como login O php ele já pega Então eu vou vir aqui No meu Meu Dreamweave Vou vir na No menu Vou criar um form Vou vir aqui em form Criar um form Vou criar um Vou colocar um label Aqui Ser nome Opa É Login Login E vou vir aqui E vou colocar O senha Ok Beleza E vou colocar um button Vai ser o botão De entrar Né Aqui eu vou colocar Password Salvar Aqui eu vou vir aqui No menu Data Vou vir aqui Em User Authentication Login In User Aqui eu vou escolher o form 1 Vou colocar textfield 1 Vou só vir aqui E aqui eu vou colocar TXT Nome E aqui eu vou colocar TXT Senha TXT Senha Só pra Ficar melhor Algo aprendizado Vocês vão vir aqui User Authentication Login User TXT Nome User Name Field TXT Senha Agora eu vou criar Uma conexão Com o banco de dados Que eu tava esquecendo Vou vir aqui Em MySQL Connection O nome da conexão Vai ser Conexão O Local Esse local Host Né Root Password Não tem Database E Video Aula Vou testar A conexão Específico Password Password Eu não tenho Beleza Então eu vou dar um OK Ele já criou a conexão E ele já Me vê as tabelas Aqui pra me ver Que é a agenda Login Tô vindo aqui Né De novo Login Login User Tá aí Eu vou escolher a conexão Aqui eu vou escolher Login User Vai ser login E a senha Vai ser senha Depois se ele for com sucesso Ele vai pra minha pasta Index E se o login falhar Ele vai ficar Na de login Tá Então eu vou dar um OK Já tá feito Agora eu venho aqui No meu local Host Vou inserir Vou inserir aqui Vai ser Admin E admin Vou dar um Executar E já inserir no banco Vou vir aqui No meu Na minha pasta Aqui no meu computador Xamp Htdocs Na pasta videoaula Vou abrir o meu index E vou bem aqui Repara que ele é aqui Sim Eu vou vir Bem aqui Para me restringir Para me restringir Isso aqui Restringir Acesso to page Vou restringir E ele vai Se ele restringir Ele vai vir bem pra Minha página de login Então eu vou dar OK OK Vou salvar Vou salvar E vou salvar aqui Deixa eu vir aqui Vamos ver se tá funcionando Local Local Host Barra Video Aula Olha aí Vou vir entrar com Admin Admin Olha aí Tudo funcionando É isso certinho Vou vir agora aqui E vou colocar só assim Ah Vou colocar o login O alt também Para me sair do sistema Então quando eu vir no index Eu vou colocar bem aqui Bem aqui Deixa eu vir aqui no code Vou sair do form Né E vou vir aqui Login O alt User Quando ele clicar Tá Vou criar bem aqui Assim Vou colocar bem aqui Sai Sai Quando ele clicar Aqui Ele vai Opa Quando ele clicar aqui E ele vai Login Olt Ele vai pro Página de login Ok Salvar né Agora eu vou acessar o meu localhost Localhost Barra Videoaula Sai né Agora eu vou Tentar acessar o index .php E ele Opa É porque foi Lindex Boa Tentar acessar E ele já aparece O checkout Aqui Então eu vou colocar Admin Admin E não E já acessou Eu saio Do sistema Tento acessar O index E ele dá Checkout Beleza Pessoal Essa foi mais Uma videoaula Do Junior Espero que vocês Tenham gostado E acessem O meu site www.marquesjunior.com Tá ok Pessoal Nos veremos Na próxima Videoaula Fui